Oi, pessoal, eu sou a Tenente Larissa Lima e este é o Conheça o Seu Exército, o seu tutorial sobre o Exército Brasileiro. Gente, é o seguinte, a ideia desse programa é trazer para vocês temas e curiosidades sobre a vida dos militares e sobre como é que funciona essa instituição que é o Exército Brasileiro. Então, se vocês quiserem ajudar, já podem colocar aí nos comentários do vídeo sugestões para os próximos programas. O nosso primeiro tema vai ser postos e graduações. Postos e graduações, ou seja, a gente tem duas coisas diferentes, dois grupos. Por quê? Porque as graduações são as posições hierárquicas que os praças ocupam e os postos são as posições hierárquicas que os oficiais ocupam. Bom, então aí a gente já tem dois grupos, a gente tem os oficiais e os praças. A partir daí a gente já vai poder entender toda a hierarquia dentro do Exército. Para facilitar a visualização de vocês, durante o vídeo a gente vai ficar colocando aqui como é que esses postos e essas graduações aparecem nas nossas fardas. E aí vocês já vão poder identificar quem é o quê só por esse símbolo da farda. Bom, para começar nós temos o soldado. Quem é que é o soldado no Exército? É aquela pessoa que se alista pelo alistamento militar que acontece todos os anos. Aí, tranquilo, fácil, né? Mas em seguida a gente tem os cabos. Os cabos são soldados que fizeram um curso específico. E aí eles podem ficar até oito anos no Exército. Tanto os soldados como os cabos, eles fazem parte desse universo do serviço militar temporário. Então eles podem ficar até oito anos na instituição. Então, depois dos cabos na hierarquia militar, a gente tem os taifeiros. É um quadro que a gente chama em extinção. Quer dizer que a gente tem taifeiros que ainda estão no serviço, mas que o Exército não seleciona mais ninguém para ter essa função. E acima dos soldados, dos cabos e dos taifeiros, nós chegamos aos sargentos. Se a pessoa tiver o desejo de ser um militar de carreira do Exército, ele vai ter que fazer concurso para uma das escolas de sargento. A gente tem a escola de sargento das armas e a gente tem a escola de sargentos de logística. Isso para quem quer seguir carreira no Exército. Mas se a pessoa tiver disponibilidade e quiser participar de uma seleção temporária, aí a gente vai ter sargentos temporários de diversas especialidades. Assim, diversas mesmo. Então, a gente pode ficar de olho nos editais que acontecem periodicamente. Você vai ver que tem oportunidade para ser sargento temporário de diversas formações. Os sargentos de carreira, eles começam como terceiros sargentos, passam para segundos sargentos e depois para primeiros sargentos. E, por fim, eles chegam à última posição do graduado no Exército, que é o subtenente. Então, eu vou resumir agora. A gente tem a categoria dos praças, ou das praças, que é o correto. Os praças é bem usual, mas o correto é falar das praças. Então, a gente tem o soldado e até o subtenente. E agora, a gente vai falar dos oficiais. Os oficiais, a gente começa com o aspirante oficial, o segundo tenente e o primeiro tenente. E agora, eu pergunto para você. Você sabe o que significa essa palavra, tenente? O tenente é uma palavra que vem do latim. E hoje, no nosso português, quer dizer alguém que está substituindo outra pessoa. No caso, o tenente vai substituir o capitão. O capitão já é a parte seguinte da hierarquia. A gente tem o major, o tenente-coronel e o coronel. A partir daí, a gente chega aos generais. Então, a gente tem o general de brigada, o general de divisão e o general de exército. Estão vendo as estrelas se acumulando aqui na nossa farda. E aí, você pode me fazer uma outra pergunta? Será que um soldado pode chegar a general? Sim, mas não entrando no exército por meio do alistamento militar. Para ter chance de ser general, o militar precisa fazer um concurso para entrar como oficial. E aí, pode ser como um combatente, pode ser como um médico ou como um engenheiro militar. Então, se um soldado fizer o concurso para alguma das nossas escolas de formação de oficiais, ele pode chegar, sim, a general. E um praça, ele pode chegar a ser oficial? Pode sim. Na carreira dos sargentos, está previsto que eles podem chegar até o posto de capitão. Então, pessoal, para resumir é o seguinte. Como você vai seguir na carreira os postos, as graduações que você vai poder alcançar, isso vai depender de como você vai ingressar no exército. Então, dependendo da carreira que você tiver, vai variar, inclusive, o tempo que você vai passar entre um posto e outro. Então, é isso que eu tinha por hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora no programa. Se gostarem, deixem aí o like de vocês, compartilhem e deem sugestões para os próximos programas. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.